Louvado seja Deus. Quero recomendar a todos os capazes de Jesus. Amém? Eu peço a você que abra sua Bíblia, na Carta aos Hebreus, capítulo 11. Eu ia dizer uma coisa e... Ultimamente eu ando pensando muito antes de falar. Alguns chamam isso de amadurecimento, outros de velhice. Eu não sei qual dos dois, mas isso tem acontecido comigo. E eu ia dizer que essa noite ela está diferente. Eu ia dizer que a igreja está diferente, que o ambiente está diferente. Quase que eu disse que Jesus está diferente hoje. E na hora ali eu pensei nisso e percebi que a Bíblia é quem diz, no mesmo livro de Hebreus, que Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. O mesmo Jesus então que se manifestou em Atos capítulo 2, batizando e enchendo aqueles homens, é o mesmo que está presente hoje. Então ele não mudou de quinta-feira passada para hoje. Quem muda somos nós. Que de vez em quando, dizemos que temos fé, mas por causa das situações difíceis, as circunstâncias do dia a dia, nos deixamos abalar, viemos a igreja encarando uma noite como essa, como mais uma noite, quando não é. Quando uma noite como essa, não porque eu vou pregar, ou porque a pastora louvou tão, tão graciosamente, cheia de Deus nessa noite. Mas porque nós abrimos o nosso coração, e decidimos crer que essa noite, ela vai ser diferente, independente do que aconteça comigo e com você. Jesus ainda é o mesmo. Amém? Carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 6, é um texto muito conhecido. E quero já te adiantar que eu não vou dizer nada novo para você, inclusive eu vou parafrasear. Eu vou lembrar algumas coisas do que já foi dito há duas quinta-feiras atrás. Mas o texto diz assim, De fato, sem fé, é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe, e que se torna galardoador dos que o buscam. Eu vou ler novamente para você. De fato, sem fé, é impossível. Não tem nenhuma brecha, não tem nenhuma escapatória, não tem para onde ir, não tem o ato de, ai, situação difícil, não, não, a circunstância, não. Sem fé, é impossível, diz o texto, agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe, e que o mesmo é galardoador dos que o buscam. Amém? Amém, quem tem ouvidos, ouça. Quem ouviu nessa noite, diga amém. Feche os seus olhos por um momento em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós queremos te pedir nesta hora, Deus. Nós já adoramos e glorificamos o teu nome. Nós já entregamos o nosso melhor através da adoração cantada nessa noite. E cremos que o Senhor é poderoso para responder a nossa oração e o nosso clamor. Eu quero te glorificar por esta oportunidade, por esta noite, pelas nossas vidas aqui presentes, Pai. Porque aquilo que é feito aqui, não é para a nossa honra, mas é para a honra, glória e louvor do seu nome. Por isso eu te peço, neste momento, que o Senhor possa, nesta noite, nos encher, transformar, restaurar, renovar, libertar, curar, salvar. Porque a honra e a glória ainda é toda a sua. E por isso nós louvamos, te glorificamos e terminamos dizendo amém. Amém? Bom, o texto que nós lemos, ele é muito conhecido. Falar da carta aos hebreus, ela não é difícil. Difícil é identificar o seu escritor. Porque até hoje não há um consenso, não há nada em comum, entre aqueles que estudam a Bíblia Sagrada, em dizer quem foi que escreveu esta carta. Se foi o apóstolo Paulo, se foi Pedro, quem foi que a escreveu. Fato é, que esta carta, ela tem um direcionamento, o nome dela diz, aos hebreus, aos judeus. Então a Bíblia é quem diz. Essa carta começa falando sobre Jesus. Aquele que é superior a anjos. A carta vai dizendo, ele apresenta Jesus como um sacerdote. O maior e o melhor deles. Apresenta Jesus também, como um sacrifício real, verdadeiro. Aquele que tomou o meu e o seu lugar. Independente se você vê ele falando tantas coisas gloriosas, e apresentando um Jesus tão poderoso. Quando chega no capítulo 11, ele começa falando no versículo 1, que a fé é o firme fundamento, daquilo que não se vê. Não é assim que o versículo diz? Não é isso que ele está dizendo? Então deixa eu lhe dizer uma coisa. Esse capítulo em especial, ele tem ali, uma galeria de heróis da fé, que venceram os impossíveis, impossíveis crendo que Deus podia realizar grandes coisas na vida deles. Cita homens valorosos, homens que experimentaram, talvez algo que eu e você não experimentamos a nossa vida inteira. Eles conquistaram coisas tremendas e poderosas em Deus. Apresenta Abraão, o pai da fé. Por exemplo, é um deles. Mas quando chega no versículo 6, o escritor, ele começa dizendo, de fato, é real, é legal, que aquele que se aproxima de Deus, escute, o que me chama a atenção no começo desse texto, é o fato do escritor dizer, olha, existem aqueles que são tão próximos de Deus, que ao orarem, Deus manda o sol parar. Lembra disso? Tem alguns que são tão próximos de Deus, que quando oram, as cadeias, elas balançam, tremem e caem, diz a Bíblia Sagrada. Existem aqueles que são tão próximos de Deus, que experimentaram dores e agonias, tão profundas e terríveis, mas ao orarem a Deus, receberam o refrigério, e no final da sua história, ainda experimentaram, o milagre palpável do Senhor em suas vidas. Eu falo de proximidade, e quando eu falo disso, eu falo de algo tão próximo, tão sério, escute, deixa eu lhe dizer uma coisa, essa semana, abrindo a internet, eu vi algumas coisas que me chamaram a atenção, por exemplo, sábado agora, eu acho que todos sabem, vai ter um casamento real, sábado agora, é o casamento do príncipe Harry, se eu não me engano, tem o William, e tem o Harry, sábado agora, é o casamento do príncipe Harry, com a, como é o nome dela? É, Meghan Markle, é esse o nome dela? Meghan Markle, é o nome da moça, é uma atriz americana, famosa, aquela situação toda, isso está agitando o mundo inteiro, porque, os presidentes, os homens mais importantes do mundo, foram chamados e convidados, para assentar a mesa, do príncipe Harry, e para lhe participarem, daquele banquete real, há uma ansiedade louca, há aqueles que querem ver pela televisão, e já estão contando até os minutos, porque é algo lindo, porque a menina, quando sonha, em princesa, qual que é o sonho de toda princesa? É casar com sapo, não é assim ou não? É assim ou não? Não, a princesa quer o quê? É que é um príncipe, não é? Nem que ela tem que beijar uns sapos por aí, que nem aquele famoso conto disso, acreditando que vai virar príncipe, e de vez em quando, isso não acontece, escute, há uma ansiedade muito grande, tem gente que quer ver, pagaram, verdadeiras fortunas, para andarem ao derredor daquele lugar, há uma ansiedade louca, as câmeras estão voltadas para aquele lugar, e essa situação toda, e eu olhando, eu falando, olha, é algo interessante, já pensou você sendo convidado, para ir até esse banquete, podendo sentar, adentrar aquele lugar, e sentar naquela mesa, quanta honraria, os teus vizinhos, te olhariam diferente, olha, esse aqui é o fulano de tal, mas sabe, sabe qual é a maior proeza, na vida dele? Ele foi um dia, convidado para o casamento, de um príncipe, e lá ele comeu, lá fala, olha, lá ele conversou, com algumas pessoas importantes, lá estava o presidente do, estava o rei do Japão, não sei se sabia, mas no Japão é rei, se eu não me engano, e lá em Portugal, também é rei, estava o rei, não sei de onde, e estava o presidente, não sei se o Trump vai, ele não me ligou para me dizer, mas eu acredito que ele deva estar lá, ele não me comunicou nada, eu acredito que ele deva dar uma passadinha, pelo menos para comer um beijinho, comer um brigadeiro, uma carne louca, eu acredito que ele deu uma pisada lá, para fazer essas coisas, mas escute, com tanta honraria, é difícil até de imaginar, quem estaria presente, eu não sei se o Justin Bieber vai, eu não sei se a Lady Gaga, eu não sei quem vai estar lá, eu sei que é lugar de gente importante, sim ou não? Sim. Mas eu quero te apresentar, uma outra mesa, de um outro casamento, de uma outra boda, que a Bíblia me declara, que para sentar nessa aí, ô meu amigo, você tem que passar, tem que reconhecer, o sangue daquele que veio, inocente, que morreu, e ressuscitou o terceiro dia, para sentar nessa mesa, ô, pode ser rei nessa terra, mas se não passar, pela mesma coisa que eu e você passamos, pela mesma humilhação, de reconhecer, que sem Jesus, nós não seríamos nada, se não passar, pelas mesmas situações, de fé que eu e você passamos, crendo na palavra, que ele veio, nasceu, cresceu, e morreu por mim, por você, pode ser rei a quem, mas se entenda uma coisa, a bíblia, quem diz que só senta, naquela mesa, quem reconheceu a Jesus, como salvador, você tem ideia, da importância que é, ou não, de vez em quando, a gente não dá importância, e deixa ele falar uma coisa, sobre proximidade, o príncipe real, ele vai convidar muita gente, para a presença dele, da sua noiva, da sua avó, a rainha, para aquela situação, toda pessoas, e algumas ele nem conhece, vão estar lá, mas naquele grande dia, na mesa, que eu e você, vamos assentar, quem está promovendo, aquele banquete, aleluia, ele conhece a tua história, conhece o teu nome, a pastora, no início aqui, o livro de Salmo, Salmo 40, foi ele que tirou, de um charco de lodo, de um tremedal de lama, aleluia, sujo, rasgado, talvez você não seria convidado, nem para a festa de aniversário, do pior do seu bairro, mas ele viu alguma coisa em você, e de lá ele te tirou, e te trouxe aqui nessa noite, para te dizer, escute, você sabe na presença, de quem você está nessa noite, você sabe quem veio aqui nessa noite, está presente com você, nessa quinta-feira, você sabe quem está dizendo para você, para você é impossível, mas creia, que para ele, nada é impossível, se tem alguma coisa, se for aplaudir, não é a mim, é a ele, escute, deixa eu lhe dizer uma coisa, quando fala de proximidade, o problema não é ser próximo, é de quem você é próximo, no príncipe ré, ele não tem chance, nem desembarcar no país dele, para essa festa, eu não tenho condições, talvez nem de assistir pela TV, mas, na mesa, a qual eu fui convidado, também é uma mesa real, sabia disso? é uma mesa real, e é uma honraria, estar presente lá, uma honra, que de vez em quando, nós não damos muito valor, uma honra, que de vez em quando, nós não levamos muito em conta, porque, alguns encaram, essa mesa, com uma simplicidade, tão grande, mas tão grande, alguns estão até, desanimando dela já, mas eu quero te dizer, independente de qualquer coisa, de você crer ou não, ela vai acontecer, não, você não entendeu, você está com cara, de que você vai para o príncipe Harry lá, irmão, você vai para uma mesa, estou te dizendo, se ele não tiver um ato de fé, levantar a mãozinha dele, como eu e você, não passar pelas águas do batismo, irmão, ele não vai nem sentar do teu lado, quem vai estar sentado do teu lado, é outro príncipe, é uma princesa, alguém que foi chamado, e teve a mesma atitude de fé, como você, é uma mesa real, na cabeceira da mesa, o rei estará presente, o rei estará presente, eu vou dizer isso até a meia noite, o rei estará presente, o rei estará, não é o Harry, a Bíblia diz, no livro do Apocalipse, no capítulo 19, que esse rei, no versículo 16, que esse rei, ele é tão rei, que ele tem escrito, na sua coxa, rei dos reis, e senhor dos senhores, aleluia, ele é grande, ele é poderoso, ele é suficiente, aleluia, e diz a Bíblia, na carta aos hebreus, no capítulo 11, no versículo 6, que se aproximando de Deus, porque o problema, não é estar perto dele, o problema não é estar perto dele, e eu quero aqui, lembrar a você, o que a pastora Renata, pregou sexta, quinta-feira passada, ela pregou sobre o que, quem estava aqui, você lembra, ela pregando sobre o cego Bartimeu, não foi isso? Hã? Foi isso ou não? E o texto que ela leu, e ministrou tão sabiamente, quinta-feira retrasada, foi a primeira quinta-feira, do impossível, mas Deus pode, não foi isso pastor? Primeira quinta-feira, na última, foi a pastora Nádia, que ministrou também, falando sobre isso, o tema é esse, mas de vez em quando, isso passa desapercebido, porque a gente fica meio, anuviado, até na igreja, escute, a pastora Renata, ministrando e dizendo, olha, havia um cego, você conhece a história, Jesus saindo, de Jericó, ela ministrou, ensinou sobre isso, olha, indo para Jerusalém, na estrada ali, jogado um cego, e o cego, naquela condição, de pedintes, molando, pedindo, e ele ouve, diz o texto, que ele ouviu, que Jesus passava, que informação, que chegou aos ouvidos dele, para que ele chegasse a essa conclusão, alguém gritando, e dizendo, Jesus, provavelmente, me cura, Jesus, cure a minha filha, a Bíblia não diz, de fato, em que condições, ele ouviu, mas ele ouviu, que era Jesus, que passava, e ouvindo, que Jesus passava, e outra, Jesus passando, na mesma estrada, onde ele estava, ele não estava longe, de Jesus, muita gente, assim como ele, precisando de um milagre, não estava longe, do mestre, e a pastora diz, olha, e ele se preocupou, em clamar, e clamor, é diferente de oração, clamor, é diferente de gritaria, clamor, é uma mistura, de adoração, não é nem o pedido, já envolve, uma outra situação, clamor, envolve, o ato de crer, porque ninguém clama, muitas vezes, nem porque quer, porque precisa mesmo, e a Bíblia, é quem diz, e ela ministrou, e disse, olha, aquele cego, ele ouviu, que Jesus, passava, ele gritou, numa altura, irmão, ele, assim como, o Chicão fez, na quinta, que ela ministrou, gritou daquele jeito, quem estava aqui, lembra, que o Chicão, a maneira, graciosa, que o Chicão fez aqui, só que tem um detalhe, nessa história, ele podia ter gritado, como todo mundo, ele poderia ter dito, olha, Jesus, me cura, porque eu preciso, de cura, ele poderia ter ditado, olha, Jesus, tem piedade, ele pediu misericórdia, mas antes da misericórdia, ele grita, Jesus, filho de Davi, é uma declaração, tão significativa, que as vezes, passa abatido, a gente não leva em conta, o que ele estava dizendo, aquele ato, chamou tanto a atenção, de Jesus, que já estava ouvindo, clamor o dia inteiro, ele ouvia pedido, o dia inteiro, mas naquele momento, ele ouviu, algo diferente, o que ele ouviu, fez, que ele trouxesse o cego, a sua presença, o que que ele ouviu, qual, qual a importância disso, pastor, porque, Jesus, filho de Davi, tem tanta relevância, assim, sabe, porque, tem tanta relevância, porque, antes de pedir, alguma coisa, o cego, estava declarando, Jesus, eu creio, que o Senhor, é rei, descendência, daquele, para quem Deus, o próprio Deus, prometeu, que da família dele, da raiz dele, da semente dele, o trono de Israel, não ficaria sem, ele estava gritando, e crendo, e chamando Jesus, de rei, olha, Jesus, eu creio, que tu és rei, rei em Israel, e não somente, em Israel, eu creio, que tu és, o Messias, o Prometido, eu creio, que tu és, o rei, da glória, é isso, que ele dizia, você não entendeu, você não entendeu, o cego, se aproximou, e recebeu, aquele dia, adivinha, por quê, me pergunta, por quê, não, o Bal e a pastora, perguntaram, me pergunta por quê, eu não vou responder, se você não perguntou, eu não vou responder, não, eu conto para o Bal e para a pastora Renata, no final do culto, uma coisa, que é muito comum, na vida daquele que precisa, e eu preciso, eu sei, do que eu estou falando, falo com autoridade, é pensar, em suas dores, em suas necessidades, antes de qualquer coisa, poxa, é muito comum, isso não é errado, mas antes do pedido, por misericórdia, aquele cego, arrumou tempo, para adorar a Jesus, você sabe, que é ser cego, jogado à beira do caminho, dependendo de se alimentar, se alguém lhe esmolar, ou lhe der alguma coisa, ou lhe levar uma marmitinha, dar com uma coisa, que sobrou em casa, a tua situação, deve ser ruim, junto a minha, também deve ser triste, para você, mas vamos concordar, a daquele cego, era pior, do que nós dois juntos, porque além, porque o ato, de ter algum defeito, para aquele povo, residia, em duas situações, escute só, ele declara, para Jesus, que ele queria, voltar a ver, então ele não era, cego de nascença, ele não era, cego de nascença, porque se assim, fosse, alguém, naquele meio, daquele povo, culparia, os seus pais, que talvez, andassem em pecado, e Deus manifestou, o juízo, sobre o filho, e por isso, ele nasceu cego, como ele, ficou cego, na decorrência, no decorrer, da sua vida, alguém poderia dizer, ele ficou cego, cego, porque ele pecou, ele errou, ele é alguém, que não merece, por isso, que quando ele grita, Jesus, primeiro, ele grita, rei, a ti peço, tem misericórdia, ele não pede cura, ele pede misericórdia, porque aquilo, que ele passava, na vida dele, ia além, somente, da sua deficiência, física, é alguém, olhando para você, vendo você desempregado, com essa crise, que está aí, te chamando de vagabundo, é alguém, que vê você, com uma enfermidade, no corpo, vindo à igreja, na quinta, e dizendo, lá vai o crente, diz que adora a Deus, e diz que o dele, Deus dele cura, mas está doente, é alguém, olhando para a tua família, alguém dando trabalho, e apontando, diz que vai na igreja, diz que ora tanto, e olha o filho, como é que está, está, é alguém, olhando para mim, para você, que tem brigado, lutado, tem agido com honestidade, mas entra, ano, e sai, ano, você exerce, a mesmo cargo, na empresa, e alguém diz, lá dentro, olha o homem, que diz que é crente, eu não sou crente, estou muito melhor, era algo, parecido, com o que o cego, vivia naqueles dias, alguém passava, e dizia, está cego, porque deve ter pecado, deve ter errado, agora está jogado, e largado aí, tinha muitos, que deviam apontá-lo, por isso, que quando ele clama, a Jesus, o rei, ele diz, tem misericórdia, Jesus se ponha, no meu lugar, porque misericórdia é isso, é se colocar, no lugar do outro, Jesus entendeu, quem clamava, e o que ele queria, escute, nessa noite, nós tivemos, um momento, de adoração tremenda, quem sentiu Deus, aqui nessa noite, aquele cego, quando ouviu, que era Jesus, que passava Samuel, ele gritou, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia, de mim, ele não gritou, Jesus, curandeiro, porque de vez em quando, vendem Jesus, por aí, como curandeiro, antes da sua cura, ou da minha cura, Jesus está preocupado, é com a sua alma, ele quer que você, faça parte, de um grande banquete, você pode ter certeza, disso, e diz a Bíblia Sagrada, então, que você tem que crer, que Deus, ele existe, galardoador, sabe o que é? Recompensador, você sabe o que o cego fez? Ele se aproximou, tanto de Jesus, que ele creu, que Jesus era rei, que Jesus tinha poder, que Jesus tinha poder, para fazer o impossível, que Jesus tinha poder, para ser o seu, recompensador, sabe por quê? Gritar isso, aqui, Jesus, filho de Davi, é uma coisa, gritar em Israel, daqueles dias, era outra, alguém poderia acusá-lo, até de traição, chamando Jesus, de filho de Davi, poderiam dizer, que ele estava blasfemando, e matá-lo, ele não entrega, um clamor, ele entrega, a própria vida, naquela hora, através, daquela situação, ele diz, olha, quer saber uma coisa? Eu sei que ele está vindo aí, se me disseram, que é verdade, eu vou crer, eu vou dizer ao rei, que ele tenha misericórdia, de mim, porque eu não aguento, mais essa situação, como é que você, entrou aqui nessa noite? Você entrou, crendo, que você estava vindo, em um lugar, onde as pessoas, se reuniriam, em nome do rei, não, não do príncipe Harry, daquela grande mesa, não, estaríamos reunidos, na presença do rei, que tem poder, a bíblia diz, que ele era, é e sempre será, aleluia, estamos na presença, daquele, que continua sendo, o filho de Davi, o rei poderoso, deixa eu terminar, a bíblia diz, que primeiro, que aquele que se aproxima de Deus, tem que crer, que ele, que ele existe, e que é galardoador, que é abençoador, daqueles, que o buscam, o cego se aproximou, e ele creu tanto, que ele clamou, Chico, como você clamou, igual o cego, aquele dia, e ficou legal, e ficou legal, só que, o que fez diferença, foi o que ele disse, assim como a pastora Nádia, ministrou, agora sim, quinta-feira passada, lembra da mulher, do fluxo de sangue, a bíblia diz, que Jesus, era apertado, pela multidão, comprimiam a Jesus, tanta gente, em cima dele, querendo, de alguma maneira, levar, uma cura, libertação, uma porta aberta, alguma coisa dele, aquele dia, mas, a bíblia diz, que uma mulher, e você lembra, da pastora Nádia, ministrando semana passada, muita gente, o tocou, mas, alguém o tocou, tocou, lembra, muita gente, o tocou, aquele dia, mas, alguém tocou, diferente, por isso, que eu disse, no início, que a quinta-feira, de quinta-feira, para cá, Jesus, continua, sendo o mesmo, quem muda, durante os dias, somos nós, que demos glória, quinta-feira passada, que cremos, no domingo, mas, chegamos na outra, quinta, estamos cansados, ou desanimados, enfadados, com tanta coisa, do dia a dia, eu quero te dizer, em nome de Jesus, se você crer, que Jesus, é teu Senhor, e Deus, do impossível, não dá, para vir à igreja, e continuar, a mesma coisa, porque a fé, nos obriga, a fé, acaba reverberando, nas nossas ações, do dia a dia, e principalmente, na igreja, a fé, acaba nos movendo, de uma maneira, quando vemos, a gente, quase dá glória, sem querer, sabe porquê, porque aquilo, que existe, na minha vida, é tão forte, que antes, de eu abrir, a minha boca, meu coração, já está aceso, e ligado, e dizendo, Senhor eu creio, Senhor eu creio, aleluia, Senhor eu creio, Senhor eu creio, a cada batida, do meu coração, algo me diz, Senhor eu creio, Senhor eu creio, mas é difícil, eu não vejo, eu não tenho, eu não posso, mas alguma coisa, dentro de mim, diz, Senhor eu creio, Senhor eu creio, Senhor eu creio, aleluia, porque eu estou crendo, não é no homem, não é na mulher, é no rei, aleluia, Senhor eu creio, eu só vejo fechado, eu não vejo ninguém, ao meu lado, eu não vejo, na minha mão estendida, mas pode ter certeza, que algo dentro de você, se você buscar, nessa noite, se você crer, algo vai dizer, dentro de você, não desista, continua crendo, porque ele pode, ele pode, aleluia, o teu patrônio, por mais que goste de você, ele não pode, a tua família, teu vizinho, mas se você crer, Deus pode, em nome de Jesus, porque foi, ele foi, é, e sempre será, ele, ele pode, aleluia, ele pode, pode até usar a vida de alguém, mas é ele fazendo, ele pode até usar, alguma circunstância, mas é ele, por trás ali, trabalhando, aleluia, ele pode até falar com você, pela boca humana, mas se você, se aquilo arder no teu coração, tiver certeza, que é ele, glorifique a ele, exalte a ele, e diga a ele, Senhor, eu creio, está tudo remando ao contrário, mas eu creio, que na minha vida, o impossível, ele vai ser real, porque o Deus que eu sirvo, ele é grande, poderoso, e foi, na minha vida, em nome de Jesus, amém? Aleluia, ovado seja Deus, eu quero terminar, fazendo uma oração com você, em nome de Jesus, podemos orar? Eu não vou perguntar quem gosta de orar, porque, fica ruim para você, né? Tomar essa enquadrada, assim no culto, é difícil, né? Eu não vou fazer isso com você, não. Quem precisa orar, é diferente. Quem precisa orar, quem gosta, é uma situação. Quem precisa de oração, quem precisa falar com o rei, nessa noite, eu te aconselho a fazer uma oração diferente. Começamos esse culto, envoltos em um momento de adoração, tão lindo e tremendo, tão gostoso hoje, Jesus, o coração estava aberto, que Jesus, falou de uma maneira poderosa e gloriosa. Eu quero levar isso para a minha casa, porque eu preciso. Na minha casa, graças a Deus, na oportunidade que temos, eu vejo a pastora Lília, recebeu, o filho mais novo dela ontem, de volta, tomou os braços ontem, e com ele fazia uma dupla gloriosa, e cantava, o filho mais novo dela, é o violão. retomou ao lar ontem, a criança, e estava lá, e ela toda feliz, e cantar, e sair, né, vamos ver se funciona. Vamos ver se funciona, e estava funcionando, e tocou, e dedilhou, e aquela coisa toda, e fez, eu vindo do quarto, eu glorificando a Deus, eu falei, Jesus, obrigado, Jesus, por essa bênção, e ela tocando lá, depois até o Samuel se engraçou, foi ontem que ele se engraçou também, até ele deu uma dedilada lá, eu olhei, eu falei, a Lilia está inspirada, estou ouvindo a panela no fogo, e o violão tocando, está tocando o violão na cozinha, eu falei, Jesus, não é pastor Pio, é benção, é grande, como diria alguém que eu conheço, a unção está inundando, e transbordando, dentro de casa, olhei, era o Samuel dele, andando o violão no sofá, e cantando, arriscando, cantar, ele canta, mas, e cantando no sofá, me alegrei, eu pude dizer, olha, Jesus, obrigado, porque o Senhor vai além daquilo que pedimos, ou imaginamos, e nessa noite, eu vim dizer ao rei, que independente de qualquer coisa, meu coração, minha vida pertence a ele, e a ele, eu entrego a minha adoração, quero começar uma oração com você assim agora, pode ser? você não vai pedir nada, você vai dizer, Senhor, olha, minha vida é tua, quando a gente ama alguém, a gente não vê a hora de estar na presença daquele alguém, sim ou não, não minta para você mesmo, não é assim, esposa espera o marido ansioso em casa, chegar do trabalho, para ver o rosto dele cansado, suado, e dizer para ele, vá tomar banho, não chegue perto de mim, não, ela dá um abraço, dá um beijo, diz, queria te ver o dia inteiro, estava com saudade, será que com Jesus, nós somos dessa mesma maneira? Dizemos, Senhor, eu não vejo a hora, dos meus olhos, contemplarem aquilo que o meu coração, já sabe, que o Senhor é lindo, maravilhoso, que o Senhor é fiel, feche os seus olhos, em nome de Jesus, Pai, nós queremos, exaltar o teu nome, glorificar o teu nome, nessa hora, Jesus.